Saudações, eu sou o Margo de Bore, sejam todos bem-vindos ao canal CMTV, hoje vamos contar os reais motivos causadores da morte do kudurista na Grelha dos Lambas, Estado Maior do Kuduru, mas antes de mais siga o canal, subscreva-se no canal e deixe aquele like e partilhe este vídeo com amigos e familiares para nos garantir mais visualizações, let's go! Gelson Caio Manuel Mendes, mais conhecido por na Grelha, nascido aos 30 de outubro de 1986 na província de Luanda, município de Sambizanga, atual distrito urbano do município de Luanda, no bairro Baião. Tinha como sonho ser locutor de rádio, seu filme preferido A Guerra do Kuduru e seu desporto prático, basquetebol. Foi o kudurista com maior legião de fãs em Angola, foi um cantor com estilo e forma de cantar muito peculiar, conforme ele próprio se descrevia. A minha maneira de cantar é sem igual. Na Grelha pertenceu aos Lambas um dos mais conhecidos grupos de música em Angola. Um quarteto criado nos anos 90 com Bruno King, na Grelha dos Lambas, Amizade e Andaloi. A causa da morte de uma Grelha. Os médicos do Complexo Hospitalar de Doença Pulmonar Cardeal, Dom Alexandre de Nascimento, afirmaram que o kudurista morreu vítima de cancro pulmonar. O câncer de pulmão é um tumor caracterizado pela quebra dos mecanismos celulares naturais do pulmão a partir dos estímulos carcinogênicos ao longo dos anos, levando ao crescimento desorganizado de células. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão e é responsável por 90% dos cachos. Relatos apontam que o mesmo não quis morrer na terra alheia, Portugal, onde ele estava internado no início. Ele defendeu suas origens até nos últimos minutos da sua vida. Defendeu a sua terra natal e quis morrer nela, junto aos seus amigos e familiares. Sente menos ao nosso artista que Deus o tenha. Marlo de Boren, CMTV Essa é mais uma novidade que vai mexer com todas as bandas. Vocês sabem que está do estado, de certeza sou ela quem manda. Se tiveres a duvidar, analisa minha trajetória. São milhares de culturistas, mas todos ficaram na história. Agradeço mais dois do céu por esse momento de glória. Andam triste como o sucesso, me destruíram o vosso lema. Queres mexer com uma grelheta? Conselho evita problema.